Elenco do esporte aquecendo, treino físico puxado, trabalho forte, certo? Errado! Corridinha leve e o pessoal nunca viu o preparador físico Edivaldo Tacão pegar tão leve. Sabe o que faz, né? Ele tá na mão dele e sabe o que faz, a gente só obedece. Tá ali o Neto Baiano relaxando, o Diego Souza conversando, Renê Durval. E não tem trabalho não, é? Tem sim, só para as reservas e o pessoal que jogou menos de 90 minutos contra o Cruzeiro. O motivo disso é que Eduardo Batista é o técnico, mas tem um time que ele não tá escalando, o time do Departamento Médico. Então, doutor, coloca o time aí. Mancha, ele apresentou nevromialgia, uma inflamação da fibra muscular, Regis. Regis, ele teve uma distensão na região anterior da coxa, ele foi tratado, voltou ao jogo, depois ele teve uma distensão na região posterior de coxa. Oswaldo, ele teve uma lesão muscular. A gente também fez mais uma lesão muscular até mais leve. Páscoa. Páscoa, ele teve três lesões musculares. Ele teve uma lesão inicial, a gente tratou, ele voltou, sentiu novamente e agora, na volta, ele sentiu outra lesão. Leonardo, Leonardo, ele teve uma distensão muscular grande, foi em torno de 18 centímetros do músculo. Aí demanda um tempo maior de recuperação. Opa, doutor, faltou o Ferron também, tá? E ainda bem que o Érico Júnior e o goleiro Saulo já estão à disposição. Chato, né? Para os atletas e para a equipe também. Com tanta gente no Departamento Médico e o Endel fora pelo terceiro cartão amarelo, Eduardo Batista vai ter que trabalhar e muito para preparar o time para o confronto contra o Corinthians. E olha que no primeiro treino da semana ele já teve novidade. E não foi das melhores. Ronaldo, provável substituto de o Endel, saiu do treino sentindo dores. Mais um para o DM. O sétimo. Infelizmente, ele não conseguiu recuperar da contratura. A contratura é diferente de uma distensão muscular. Na contratura o músculo ele fica mais, como se fosse mais cansado. Então a gente tratou isso de Ronaldo, botou ele para campo, mas infelizmente ele ainda persiste assim como. Então vai demorar em torno de cinco a oito dias para ter uma recuperação, mas é uma lesão mais leve. Chato, né? Para os atletas e para a equipe também. O grupo em si também ruim pelo fato de diminuir os atletas, né? Acho que é um momento importante que o grupo precisa sempre estar forte, né? Com todas à disposição, mas faz parte. Faz parte da profissão. Mesmo assim o esporte é forte com a lei que tem.